Fala galera, beleza? Curtei pra mais um vídeo e mais um vídeo de Free Fire Black Loss no canal Galera, consegui a roupa Consegui liberar a roupa nova, tá? Mano, tá top essa roupa aqui, eu curti demais Então não vai ter narração nesse vídeo Quando a gente tiver com a roupa do Dino e eu morrer, vai ter, tá galera? Mas aqui já é o cara mais style, né mano? Tem que incorporar o cara mais... Nossa, o cara mais do bonde, do gueto, né velho? Galera, não postei vídeo ontem Tentei uns probleminhas aí Eu expliquei pra vocês lá no Instagram, tá? Então não postei vídeo ontem Porém, hoje vai estar os dois... Ah, tem um dinossauro, filha da Jurema Ah, tá aqui, o dinossauro da Jurema vai vir Matei o dinossauro, galera Nem pra ser o Play Hard aqui, né velho? Me matar Beleza, tem um cara ali também Beleza, vou pegar Ele não me viu ainda Agora acho que me viu Ih, tem um cara lá em cima dele lá também Cai na mil, galera Fazia tempo que eu não caia na mil Tô numa casual aqui, tá galera? Às vezes eu não tô gravando Tem que ver se eu não tô gravando Ah, me viu Viu? Opa, atirou Não corre romovindo É, ranquear tá tenso, galera Tô pegando hack direto Sinceramente, tô pegando hack direto Eu tô no Dima 2 ainda Quando eu pego hack, eu desanimo, tá galera? Eu saio e nem jogo mais Se eu for tempo de jogar Porque dá raiva, sabe? Nossa, mano Essa é uma 4x que eu matava esse cara Não matei Pegar famas Beleza E o cara tá aqui O cara eu acho que Nossa O Chicago sabia que eu tava aqui Corre Caramba Corre, corre Mano, essa roupa é da hora, hein Eu curti muito É bem meu estilo essa roupa aqui Quer dizer Eu sou mais Olha como fica destacado Olha como fica destacado A 12 Com skin, velho Nessa roupa aqui É muito chill Tem que ir lá embaixo Beleza, galera Se você é novo no canal Se inscreve no canal Chegando a 600 mil inscritos Agradeço muito Não tem nem como agradecer Ah Mano Mano Que susto, velho Ainda bem que eu abri a mira Podia muito bem usar a mira automática Mas eu abri a mira Eu tô sem colete ainda Então eu tive que arriscar, velho Às vezes tem que arriscar Tanto o HS Porque Já que eu tava sem colete O cara ia matar rapidão ali Se eu não acertasse um Headshot Beleza Mais um Nossa, a 12 é muito bonita Essa esquina da 12 Beleza, mano Vamos lá Cara Tranquilo Deixa eu ver Pegar esse colete dele aqui Porque é melhor que nada, né Eu tô sem colete Senão fica ruim Beleza Mano Tem cara aqui embaixo, mano Pera aí Opa, agora ele viu Vamos lá Nossa, só um tiro com a boca O capacete dele Me viu É Notório Já que ele ia morrer Galera, eu tô indo com a bala da SMG aqui Porque talvez eu troque por uma MP40, velho Não sei ainda o que eu vou fazer Não, a MP40 é aqui Mas eu não sei, mano Deixa eu só andar mais por aqui Caso eu encontre mais alguém na mil Depois eu penso Continuo com ela Mano, é tensa ficar aqui Por causa dos barril, velho Barril, eu atendi no saldo no começo Não acredito Caramba, bora Pegar aqui É isso aí, galera Matamos quatro aqui na mil Agora bora lá Casual é bem mais na hora de jogar Os caras saem mais Então a partida fica mais Mais emocionante, né Quando os caras saem Geralmente quando a ranqueada A galera fica mais em casa Você começa a ver que a partida Fica mais legal lá Depois o fundo Casual também Eu jogo mais solto, né Eu jogo mais tipo No Hearth, bem ataque mesmo Ranqueada eu penso duas vezes É muito ponto perdido, galera Acho que foi ontem Se não me engano Eu joguei Três partidas com meus amigos Eu ganhei um ponto, né Daí Pegando um partido com o hacker, galera Aí morreu todo mundo no começo, sabe Daí perdemos Um ponto das três partidas Que eu tinha ganhado Então desanimou pra caramba Mas isso é questão de tempo, galera É Questão de Tempo de jogo Não é questão de você ser muito bom, galera Do jeito que eu jogo Eu consigo pegar mestre, sim Se eu tiver bastante tempo jogando, entendeu Porque Eu jogo com os caras mestres Com os caras mestres Amante Então É Não vejo muita mudança Em questão de patentes Nas partidas Eu vejo que é Que é ranqueado, entendeu Cara Não tem ninguém em pique Tem cara aqui Achei Achei Não entrou Mas eu morri Ah Achei que não ia morrer Achei que ia voltar a trocar a tira comigo A trocação Beleza Opa Sabia Tem cara ali Acho que ele não me viu Ah, viu agora que eu troquei de arma Não, não me viu Oxi Boa Agora sim, galera 4x Nossa O que tá precisando Mais bala de 12 Eu vou ter que fazer alguma baguncinha aqui Só deixa aqui pra 4x Beleza Vou pegar mais uma Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pegar a panela A panela da skin A skin da panela Bem mais da hora, né Show Beleza, mano Tá uma coronha Não tem nenhuma coronha Nada Beleza, galera Matamos 6 aqui Tá indo bem Eu aconselho vocês Assim Tipo Uma dica mesmo Boa Antes de você jogar ranqueada Com seus amigos E tal Um dia assim Você joga Hora do rush Se for jogar solo Ou você joga casual Ou você joga casual Para aprimorar a mira Para pegar o chão Nossa senhora Acabei com o meu carro Aqui Você joga uma casual Assim para aprimorar a mira Tá, galera Pensando indieta Na ranqueada Joga só uma casual Antes E joga a ranqueada Aí você vai jogar melhor Você vai pegar o jeito Mais rápido No drop Nossa, o carro Também está Snoop Dogg Hein Xô louco Nossa senhora Senhora Olha o carro Como vai Meu senhor Ó Tomar que não tem Ninguém aqui atrás Mano Nada Nadinha Cara Vou subir Galera Não estou gravando Com meus amigos Por que Galera Esse headset Que estou usando No momento Ele é Ele é um PX21 E os fones dele Parou de funcionar Galera Então eu já peguei Isso para vocês Num vídeo É Só consigo gravar Só É um negócio Muito estranho De entender Mas é Não dá De jeito nenhum Tem cara lá Mano Mas já Eu vou Essa semana Agora eu vou comprar Espera aí Vou botar gravar Para a galera toda Tá Beleza Sabia Nossa Tomando no vermelho Mano Pera aí Odeio ser carrinho Mano É Eu sou Mas é ruim Mano A gente não gosta De ser carrinho Mas a gente gosta de usar Beleza Vai filmar Aí o gás Tá afiado Tem cara de um carro Lá na frente O cara de trás Eu não sei O cara de trás O cara de trás Tirando a panela Mira padrão Pelo jeito Ah Melhor correr Eita Preula Corre Corre Ainda bem que tem cogumelo Mano Cogumelo Ela ajuda pra caramba Cada segundo Ah velho Dica é interessante Ranqueada Casual Pega cogumelo Mas eu conselho vocês Pegarem mais o que tem 3 Tá galera Aquele que tem 3 Você pega 2 cogumelo Daquele lado Já enche a barrinha De recuperação Conselho bastante Beleza galera Matamos 7 Aqui Falta 16 Até que boa A partida Tá bem da hora Eu gosto de casual Eu gosto muito Que tal Muito mesmo Tem mais um carrinho Aqui Outro lá Nossa senhora Correu Meu Deus Só usar carrinho Nessa partida Cara Olha lá Vai Olha Nossa Tirou 30 No meu life Mais um Galera Meu Deus Aqui Tá beleza Tá bom Atrás da árvore Que merda É isso aí Você foi o vídeo Boa Infelizmente Mas é isso Que merda Meu Deus Mano Tchau, tchau